Falar a respeito agora da questão dos professores, a votação está acontecendo, né Neto? Está acontecendo? Tem aí? Tem a imagem? A gente tem a informação da APOSP, Neto, porque o movimento dos professores paralisou mais de 60% das escolas estaduais da cidade contra a nova carreira. Olha, professores realizaram a Assembleia hoje na tarde na Alesp. O levantamento da subsede em Piracicaba da APOSP mostra que mais de 60% dos professores da rede estadual de ensino da cidade aderiram nessa terça-feira, 29 de março, ao dia do protesto convocado pela entidade em defesa de reajuste salarial de 33,24% a categoria e contra a aprovação da chamada nova carreira para o Magistério Paulista, para pressionar deputados contra o PLC 03 barra 2022, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesse momento lá, pode abrir para cá, Bruno, por gentileza? Ao vivo, a Alesp, nesse momento, ao vivo, a Alesp, o pessoal está lá justamente argumentando sobre o reajuste e a nova carreira para a educação. Nesse momento aí, a Mônica falando, deputada também, agora há pouco a deputada Bebel também falou, o deputado Roberto Moraes voltou sim, a deputada Bebel voltou não e agora está sendo novamente aí revisto, toda a discussão está acontecendo nesse momento, ao vivo, numa edição extraordinária ali com os deputados estaduais, justamente votando o reajuste e a nova carreira para a educação. Todos argumentaram, estão argumentando ainda, a professora Bebel teve ali a postura de falar, ela como professora entende muito bem sobre carreira, falando sobre a questão da carreira do professor, da educação, e nesse momento, ao vivo, estamos ao vivo, mostrando a discussão que acontece 18 horas e 59 minutos. Inclusive, Neto, a APUSP não descarta ainda, a partir aí dessa reunião, dessa sessão muito importante, que está acontecendo agora na Alesp, não descarta a possibilidade de deflagração de greve da categoria contra a propositura e por reajuste salarial. A gente vai continuar acompanhando, não sabemos até a hora que vai, né Neto, porque pode ser que se estenda aí durante... Pelo jeito vai, viu? Um pouco mais à noite. Pelo jeito vai, a gente vai trazendo aqui... Acompanhando os professores de Piracicaba. Os professores de Piracicaba, se fazendo presente lá também. A argumentação é fundamental, né? É o papel da Alesp, é o papel dos nossos representantes. Bom acompanhamento de perto, tá bom? Bom acompanhamento de perto, tá bom?